Fala, galera! Beleza! Fala que você é o Vinícius! E o Richard! E o Luciano! Estamos aqui pra fazer mais um vídeo aqui no canal. Eu vou jogar primeiro, galera, depois vocês vão ver como meu primo. E isso aqui é bom jogar. Vamos pra partida. Ranqueada, galera. Vamos parar de enrolar e vamos pra partida. Deixe seu like, galera. Se inscreva no canal. Queria que não goste... E clique lá no botão de notificações. E deixe nos comentários, galera, o lugar que você mais gosta de pular. Viu, galera? O lugar que você mais gosta de pular. Olha, o que eu quero não comer. Olha o mestre. Olha os mestres. Olha os mestres. Olha os mestres. Olha o mestre. Olha o mestre. Olha os mestres. Olha o mestre. Olha o mestre. Tira no mestre. Se inscreva no canal, galera Pra ajudar a gente Pra gente dar mais lá A gente vai cair aqui com a sua filha Eita Bom, galera Dessa vez o meu mapa não foi muito bom Mas Tudo bem Então, galera Eu vou colocar a gatuna Pra vocês verem Eu vou jogar com a Copa da Marcela Guerreira Pra vocês verem Como eu jogo muito com ela E fala aí Meu amigo Richard Se você vai jogar Eu vou jogar, galera Na verdade Ele Ele É Coisado Meio Bom de jogar Eu sou Ó, galera Eu sou ouro 1, cara Ouro 1 Se vocês puderem Se vocês Deixem o like Eu 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 Tento Coisar Tá bom, galera Se vocês Deixar o like Eu vou subir Pra Dima Dima 2 Beleza? Deixa eu lá, galera Não perca essa 2 mil diamantes Eu não tô com a habilidade Eu não tô com a habilidade do Miguel, galera Eu tô com a habilidade do Miguel Tá bom, galera? Mas Deixa o like, galera Por favor Pra ajudar a gente Assim que você deixar o like A gente vai trazer mais vídeos E não se esqueça 2 mil diamantes Pra vocês Deixem o like Batida, mano Eu sou muito ruim, mano Deixem de Não, galera Os 2 meninos Vão jogar aqui, galera Pra mãos Estralhando Os 2 meninos Vão jogar Em modo clássico Clássico Vamos jogar um clássico aqui Botar clássico pra ele Que ele não é muito bom De enqueada Bola ele Chegando aqui Não tem ninguém, mano Os caras tudo correram E botar Pegar uns cogumelos aqui Ah, galera Eu tava falando com o meu amigo aqui Morri Não vi ele Mas Bom, galera Subi 3 pontos Tá bom demais Cala a boca Agora eu vou Eu, galera Desculpa, zoada Eu não vou Comando com o meu primo aqui Meu primo é muito danado Beleza, vamos Agora eu vou botar O meu amigo pra jogar Eu vou colocar Eu vou colocar habilidade Pronto Agora eu vou colocar habilidade Vou botar meu amigo Pra jogar aqui, galera Eu vou botar meu amigo Eu vou botar meu amigo Aqui tem um mato de merca Merca de passar É, eu vou botar meu amigo Mas tu não vai ter Mas tu não vai ter Aí né É, tu não vai ter Mas tu não vai ter Deixa eu botar meu amigo A gente vai cair lá no fundo do mato, mas não vai ficar assim, lá no fundo do mato. A gente vai cair lá no fundo do mato, mas não vai ficar assim. A gente vai cair lá no fundo do mato, mas não vai cair lá no fundo do mato.